É isso aí galera, você que toca cavaquinho, toca banjo, toca percussão Precisa captar seu instrumento aí ó, você não precisa de usar mais fio hein Beleza? Aí a rapaziada não vai mais tropeçar no seu cabo aí no seu instrumento Danificando seu instrumento ó, nova tecnologia avançada Isso aqui já vai pro grande Benedito Teixeira, comprou isso aqui ó Esse aparelhinho você vai ligar na sua cintura, vai estar lá na sua cintura Esse aqui você vai colocar na mesa de som, vai pro lugar na mesa de som Esse aqui você vai plugar no seu instrumento musical Beleza? E é isso aí, e já sai tocando rapaziada Já tem o vídeo gravado desse aparelhinho no meu canal do Youtube Quer saber mais? Me chama no meu canal aí do WhatsApp 1194-7282-488 Ou assista meu canal do Youtube lá, beleza? Valeu, valeu, compartilha, obrigado Benedito pela sua compra Já vou estar enviando hoje, quinta-feira um correio, beleza? Valeu, valeu Quem quiser saber mais desse aparelho é só me procurar aí Valeu, um abraço